Acreditamos que todos são seres políticos dentro de uma sociedade. Cada indivíduo tem seu valor único. E é através da educação que forjamos nossas armas para isso. Justiça social é a chave para o fim da guerra de classes. Para além de movimentos sociais, somos pessoas que se movem por ideais. Luxo e riqueza é tudo ilusão. Armadilha construída pra pegar nossos irmãos. Os pretos e as pretas vestindo social. Gerenciando a filial de uma multinacional. Não só servindo mesa ou faxineira de empresa. Só pode entrar no prédio pela porta de serviço. Ter um carro do ano, avião particular. Escritório na berrina e uma mansão como o lar. Ter lucro financeiro na bolsa de valores. Ações em Nova York, na Nasdaq e em Tóquio. Tudo isso é feito tipo castelo de areia. Sociedade racista, minha cultura discrimina. Não vai ser um Obama que vai me convencer. Que os pretos estão unidos e prontos para vencer. Dinheiro não trará nossa liberdade. Queremos que respeitem nossa africanidade. Dinheiro não trará nossa liberdade. Queremos que respeitem nossa africanidade. Pro preto favelado, não tem muita opção. Sem estudo, sem escola, ele vai virar ladrão. Pra preta esquecida, dentro do barraco. Não sabe se um dia tá irado ou buraco. Ou problema pra caralho. Não tem nenhum sossego. A dispensa tá vazia e continua sem emprego. Estrada construída, planejada e bem feita. Que nos leva à exclusão, à escravidão, ao extermínio. Se na quebrada não tem hospital, teste nem biblioteca. Teatro ou cinema, às vezes nem um campinho de terra. Lazer, cultura e saúde, poucos são incentivados. Ignorância, pão e circo direcionado para as marcas. Nosso controle pra ser verdade vem através de algumas coisas. Lão rosa, boteca, igreja, tira as nossas forças. Violenta é o Estado que me empurra para o crime. Me empurra para as drogas. Vai ver onde a gente mora. Moramos nos barracos, nas ruas cheias de barro. Sem escolas que ensinam. Realmente é pensar quase nenhuma que eu conheço. Incentivar a estudar. Sem estudo, sem escola. Aumenta a dificuldade, mais pra frente. Cobrão dos montes, querem que tenham faculdade. Mercado de trabalho, diz que não temos capacidade. A falta do que comer, me dá motivos pra escrever. A panela cheia de ar. A barriga arranca no alto. Aí boy, cala a boca se um dia for pra regaço. Passa fome, não é opção. Ninguém escolhe ser ladrão. Apologia à miséria. Eu deixo é pros blocos. O que a gente quer é ver o povo no suporte. Suporte pra viver sem precisar se arrastar. Debaixo da catraca pra cidade atravessar. Preso, capado, isolado. No gueto periférico. Não vou seguir o caminho do pensamento. Maquiavélico. Nasci pra ser escravo. Analfabeto, funcional. Não tem noção de política. Mas o marginal. Trancado lá na ilha. O moço na mão da polícia. Mão de obra barata. Que não sabe de nada. Quebrando com tudo isso. Aprendi o que é pensar. Sangue no zóio autodidata. O livro é minha arma. O punk me mostrou. Como lutar. E com isso eu comecei. A me importar.